Várias opções presentes no Corre da Rima Entre as garrafas de bebida, contratos e minas Entre as armas, os assaltos e as malas de cocaína Minha cena é no palco, vendo tudo lá de cima E os bicos sujos, tá querendo, sabe o segredo Pra aprender voar cedo, tem que enfrentar seus medos Também não pode fazer só pelo dinheiro Porque riqueza mesmo é ser leal e verdadeiro É que nós veio pra jogar no coletivo Jogar oito comigo, que eu me garanto Investimentos só no time dos meus amigos Adversários querem me tirar do campo Um campinho de terra Eu compus uma letra na guerra Jurando que eu ia votar maior Que ia ter virada de jogo dentro da favela Porque ser monstro na minha vida é ser dono de loja Dessas que vendem droga Por isso que os menor crescem na maior revolta Porque o que o sistema da nós entrega de volta E o baile pega na rua de cima Coxinha sobe a favela pra pegar propina E guarda metade dela pra sobrar pupino Revela o lado da farda que me assassina Eu não sei quanto tempo vai durar Não sei quanto vai dar pra falar Mas sei que eles não vão me calar Eu sei que eles até vão tentar Por isso que ando ligeiro Tic-tac do ponteiro não espera Viraram a ampulheta e tá acabando a terra Vou assistir o fim do mundo lá no pico de Itaquera Queimando aquela vela lá do pacarana Sabotagem no meu fone e no copo bucanas É que eu amo essa cima e essas mina me ama Eu tô ficando mais famoso com a Lady Diana Emocionado do caralho não se emociona Desacreditou do corre e truta agora toma Se não tem pra trocar corre vai pra sua goma Porque quando a Glock chove causa hematoma Às vezes é Steve disfarçado tipo vovózona Nós tá ganhando de uns dia leste não é zona Tô com fuzil no porta-mala e o meu truta tá armado Fazendo minha segurança no meu banco do carona L-O-R-D No meu banco do carona Vai Aperta mais um esse é o Kicks Industria Ao som do G3 canetando essa poesia Pode dar 10 que o pai tá da parte mais alta E aqui ninguém mais sangra porque hoje já não falta Comida na mesa A morte é a única certeza Dormindo bem longe da pobreza Tipo porque resto não agrada o favelado Barato não agrada o paladar da realeza Essa porra não é pra quem quer, é pra quem corre Com sabedoria, Deus me livre e morrer pobre Cenas do inferno que eu pisei saí liso Deus me livre e morrer pobre e nunca mais me levam preso Porra no campim, o X9 manda adão pra mim Sempre tem um filha da puta assim A cara da inveja sem disposição pra guerra Não sabe o que a gratidão meta dele é te ver na merda Tipo Deus me livre Sai, tenta derrubar, cai Tô de mãos dadas com o pai Lupa da mamãe Mas eu tô vendo todos a irmão Alcansei minha meta e agora eles querem meu cinturão E eu aceito o desafio Eu plantei com a carga Cruzava o BM de oitão O que vier agora eu derrubo sorrindo Sempre preferi estar de pé Enquanto estão dormindo Acaba que é muito mais que music Só que pra mim Tô renovando os meus sonhos Dias após dias cancelando os sonhos Quem seu sonho é viver meu fim Tipo no ritmo dos cria Fumando do caro Com dinheiro limpo Que eu não sou soldado Faço o que eu quiser Não sou subordinado Mano eu fui bem criado Eu fui capacitado Eu carrego meu fab Que nunca se espera ajudar de ninguém Ando despreocupado Eu sei tudo o que eu fiz Por quem eu amo e pelos cria Não acredita nem Meu sonho é bem sonhado Eu sei que tudo o que eu fiz e conquistei Ainda é pouco perto do que vem Pra isso nós trabalha O produto é diferenciado Você acha parecido Mas igual não tem Yeah Érade wat Música 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 Tchau, tchau.